A primeira hora da manhã deste feriado, o acidente foi registrado em Pato Branco, por volta das 7 horas e 30 minutos, na rua Pedro José da Silva, no bairro Santa Terezinha. A condutora deste Megane acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra um caminhão que estava estacionado. Informações dão conta que a condutora teria passado mal, o que pode ter sido a causa deste acidente. Ela foi socorrida por profissionais do SAMU e encaminhada a casa hospitalar. O carro ficou bastante danificado.